E aí pessoal, beleza? Então estamos de volta aqui com a Toyota Hilux E eu vou mostrar aqui como que a gente troca a lâmpada da luz de placa Então eu vou ligar ela aqui, primeiro estágio, acendeu no painel E vou mostrar aqui atrás como que a gente faz pra... Ó, tá acesa então a luz de posição, a luz de sinaleira E aqui a luz de placa tá acesa, ó Mas ela tá funcionando só um lado, ó O outro lado aqui não tá funcionando Então aqui basta a gente apertar, ele solta Então aqui no plugzinho, vou deixar ele preso aqui Ó, então essa caminhonete ela foi pintada, então por isso tem essa sujeirinha aqui Então aqui eu vou mostrar como que a gente pode soltar ela do plug Mas eu vou deixar aqui pra ficar mais fácil de eu soltar Basta a gente enfiar uma chavezinha de fenda aqui, ó Que solte essa orelhinha que prende, ó Então ela é presa, essa tampinha aqui, ela é presa por três orelhinhas aqui, ó Que prende ela Então eu vou mostrar como que a gente solta aqui Então enfiei a chavezinha ali, ó Então aqui a gente já solta ela Basta puxar, ó Então essa aqui é a tampinha E aqui tá a lâmpada É o modelo da lâmpada, pingão Então vou trocar ela aqui pra ver se ela vai funcionar Então esse é o modelo aqui da Osran, ó W5W Que é a lâmpada pingão Já peguei a lâmpadazinha nova aqui Basta colocar ela no lugar, ó Ela não tem lado nem nada Ali dentro É só colocar, apertar bem, ó Já tá resolvido Então pra colocar aqui basta Colocar o inverso, ó Ela tem um lado aqui De encaixe dele Não tem como a gente errar ali, ó Então aqui eu já encaixei ela Pra Eu já tinha dado uma limpadinha nela aqui Mas ela tá Meia suja mesmo, manchada ali E pra encaixar nela ali É só apertar essas duas orelhinhas no lugar ali E apertar ela que ela vai Vai ficar na posição correta Então não tem muito mistério aqui Então aqui ela já tá no lugar, ó Sempre lembrando que o chicote é pro lado de lá Ó Então é assim que ela fica O chicotinho aqui ele tem que ficar pro lado de lá E as travinhas assim, ó Quando quiser soltar é só apertar essa travinha Tanto desse lado quanto do outro Então é isso aí, pessoal Até a próxima aí Essa aí foi a dica então da Da luz de placa aqui da Toyota Hilux Até a próxima aí Um forte abraço Valeu